Paz do Senhor meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 4, o nosso tema é a sabedoria divina. Nessa lição nós vamos ver meus irmãos, entender qual que é a sabedoria divina que nós podemos exercer aqui na terra. Mas eu sou jovem, eu sou novo ainda, você pode, nós podemos sim exercer a sabedoria divina. Mas de que forma? Quando nós realmente nos colocarmos na presença de Deus e formos pessoas maduras. Mesmo com pouca experiência adquirida na vida ou ao longo da pouca existência, nós podemos sim ser pessoas maduras. Ser pessoas que colocam a sabedoria em ordem, que colocam a sabedoria em prática, melhor dizendo, que colocam a sabedoria em prática no seu dia a dia para não fazer algo que não seja da vontade de Deus. e saiba a série de situações que às vezes a gente acaba nos colocando ou por acidente sendo colocados. Amém? No nosso texto do dia que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Irmãos, qual que é a sabedoria divina que nós temos? É a loucura, o que? De crer num Cristo crucificado, de crer num Jesus que morreu, mas nós cremos que ele ressuscitou. Infelizmente, infelizmente, para muitos isso é loucura, mas para nós isso é sabedoria. É crer num Cristo. Infelizmente, muitos hoje estão deixando essa sabedoria de lado. Estão se apegando a filosofias. Não estou dizendo que não é para estudar, mas as pessoas se apegam muito mais a isso do que as coisas de Deus. Na síntese, na nossa síntese, a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós, às vezes, a gente é chamado de tolo pelas pessoas, porque como você pode acreditar em Jesus, né? Eu até acredito em Jesus, mas não dessa forma. Não, meus irmãos, não é só acreditar. Nós não apenas acreditamos em Jesus. Nós vivemos Jesus na nossa vida. Nós apenas acreditamos, nós cremos em Jesus. Vivemos aquilo que ele determinou para nós. Com muita dificuldade, sim, mas nós estamos buscando cada vez mais agradá-lo. E estamos na sua presença. Sabedoria é colocar em prática aquilo que Jesus nos deixou falando do seu amor, pregando do seu amor, tanto com atitudes, mas também com palavras. Então, dessa forma, nós estamos exercendo a sabedoria de Deus. Porque aqui, no nosso texto bíblico, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25, diz assim, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então existia essa escola naqueles dias que os gregos buscavam a sabedoria dos filósofos e os judeus buscavam os sinais para saber quando exatamente Jesus voltaria ou Jesus viria a aparecer. Jesus estava ali e eles estavam ali perguntando os sinais. Até depois os discípulos perguntavam a sinal acerca do fim do mundo. Mas é muito interessante essa questão da sabedoria. Por quê? Porque, como eu já disse, meus irmãos, parece que para o mundo, para as pessoas, olha, ele é tolá, ele sabe nada. Ih, meu irmão, ele não conhece nada. Ele está acreditando em Jesus. Jesus, meu filho, nós estamos no século XXI, você vai acreditar em Jesus. O que é isso? Vai para a igreja, igreja aprender sobre isso. Não, você está brincando. Ah, eu creio. Eu tenho Deus no meu coração. É isso que a gente escuta. E para essas pessoas, elas são sábias. Mas crer num Cristo crucificado, viver aquilo que Jesus deixou para nós é tolice. Não é, meus irmãos. Não é, não é tolice. Nós podemos ser fiéis a Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus. Para nós, o ensinamento de Jesus e viver Jesus faz todo sentido. É loucura para essas pessoas. Mas para nós, é sabedoria. Faz todo sentido para nós. É assim que nós temos que entender. A nossa introdução. Na lição deste domingo, veremos o que Paulo resume em Isaías 29,14 e para mostrar à igreja de Corinto que o pensamento de Deus é contrário ao pensamento deste mundo. Sabedoria humana. Somente o Pai pode oferecer a vida eterna, a humanidade. Coisa que ninguém pode fazer. Eu assisto já pessoas tidas como inteligentíssimas discutindo a obra do autor fulano de tal, Nietzsche, Hegel, Spinoza e muitos outros discutindo a obra. Olha, e ali eles fazem como se fosse sabedoria e não sei o que, aquela coisa. E as pessoas olham, nossa, isso sim vale a pena. Será? É muito bom a gente ver o exemplo assistível, o pensamento, ouvir o pensamento, né? Que a pessoa está falando naquele momento aquilo que pensa. Porém, meus irmãos, como é que nós podemos dizer, não vou dizer enganação, mas é muito pobre. É muito pobre, irmãos, de conhecimento. Quando nós começamos a nos aprofundar acerca de Cristo, acerca dos evangelhos, analisamos a sua palavra, nós vemos que é uma fonte inesgotável de sabedoria, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, para eles, claro, é loucura falar que crente, ah, crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, isso é sabedoria, de se privar das coisas que faz mal, isso é sabedoria. Então, jovem, saiba que isso é sabedoria, se privar daquilo que Deus condena, isso sim é sabedoria. Aqui no tópico 1, a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus, a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Irmãos, é loucura. Não pense que se você falar que acredita em Jesus, que vive Jesus, as pessoas vão te aplaudir. Olha, que homem, que mulher, que jovem, que pentes. Não, meus irmãos. As pessoas até vão ver com bons olhos, sim, nossa, que legal, né? Alguns vão dizer, olha, até gostaria, mas eu não tenho força. Mas a grande maioria, ah, não pode, não pode, é ridicularizado. Aí, às vezes, as pessoas ficam nos testando, fazendo perguntas. Irmãos, sabedoria, sabedoria é ter maturidade. Sabe por que é maturidade? Maturidade, não necessariamente você precisa, nós precisamos viver uma situação. Mas ver alguém viver naquela situação e se prejudicando, eu sei que por ali não é o caminho. Mas as pessoas sabem que beber causa determinadas doenças, tira a dignidade do homem, tira a dignidade da família, usar drogas. E as pessoas fazem, porque não tem maturidade. Se eu vejo que a pessoa está se prejudicando fazendo aquilo, para que eu vou fazer? Para quê? Isso sim é maturidade. Isso sim é ter sabedoria divina. Acreditar num Cristo crucificado para eles é tolice, mas para nós faz todo sentido. Aqui na parte 2, a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. Então, nós cremos, meus irmãos, que através da cruz de Cristo, nós temos a salvação. Mas para eles, que salvo? Não existe salvação. Todo mundo vai para o céu. Ou não existe céu. Somos ateus. Porque as pessoas, às vezes, falam que é ateu, ela é descolada. Ela é intelectual. Eu sou ateu, eu sou intelectual. Será, meus irmãos? Eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir o ateu, eu gosto de ouvir o padre. Eu gosto de ouvir para saber o que ele está pensando. E eu vou dizer para os irmãos, sem fundamento algum. E normalmente essas pessoas que são ateias hoje já foram religiosas. Por que eu digo religiosas? Porque já foram evangélicas, religiosas. Já foram principalmente católicos. Então, hoje a pessoa chega e para ela faz todo sentido o quê? Será ateísmo. Mas as pessoas o colocam num patamar de intelectualidade. Por entanto, a sabedoria de Deus vem o quê? O poder dos salvos. A sabedoria, a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. Então, essa tem que ser a nossa mentalidade. Entender que a sabedoria nos dá entendimento de entender a Cristo e nos dá o poder para a salvação. Na parte 3, a sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo sempre. Muito, 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 muito. Sabe por quê? Porque, como eu já disse, é inesgotável. É inesgotável. A sabedoria do mundo tem suas limitações. Eu estava ouvindo uma pessoa comentando sobre Friedrich Nietzsche, um filósofo. E a pessoa falou, nossa, se Friedrich estivesse aqui, se Nietzsche estivesse aqui, porque Nietzsche e Nietzsche... Aí, o homem era um homem depressivo, um homem que não conseguia se relacionar com as outras pessoas, um homem que teve os seus escritos e praticamente a sua irmã roubou, um homem que, no final da sua vida, foi problematicamente para um manicômio, né? Para um hospital de doido, uma pessoa que tinha que ser vigiada, porque teve vários... Como é que foi? Vários impulsos suicidas. E essa pessoa detém da sabedoria, claro, os escritos você pode observar, pode ir até, mas entender que ali está a fonte da sabedoria, olha, tem que ser... Essa é a sabedoria do mundo. Essa é a sabedoria. Achar que Richard Dawkins é o detentor da sabedoria porque ele é ateu, isso é sabedoria, irmãos? Isso é sabedoria? Mas, irmão, você está falando e você não conhece? Não, cara, eu não conheço assim, a fundo, como muitos conhecem. Mas, tudo aquilo que eu já ouvi, que eu já ouvi muito, hein? Não foi pouco, eu já ouvi muito. Me dá a entender, meus irmãos, que isso é bom para a gente desenvolver o nosso raciocínio, até faz parte, eu não estou dizendo que é de todo ruim. Mas, se basear, se fundamentar a sua vida neste tipo de sabedoria, é o que eu estou dizendo, eu não me fundamento nisso, não. Eu me fundamento na palavra de Deus, na Bíblia, naquilo que Jesus disse, naquilo que está inserido na Bíblia Sagrada. E a nossa, e a nossa, e aquilo que nós entendemos como sabedoria, ela, sim, se sobrepõe sobre o mundo de longe. É claro, mas ela vai dizer, mas essa é a sua opinião? Não, meus irmãos, é aquilo que é a minha vida, é isso. Vamos lá, parte... Tópico 2. Claro, meus irmãos, não é a questão de ser legalista, de ser uma pessoa extremista, como os fariseus faziam. Eles tinham, conheciam acerca da Torá, conheciam acerca dos profetas, conheciam acerca da história de Israel, mas eles aplicavam de maneira errada, aplicavam para condenar o povo, não para trazer o povo entendimento para a salvação. Eram pessoas extremistas, né? Então, a gente vê que o legalismo religioso, ele faz mal. Existe, sim, tem que ter ordem, decência dentro da casa de Deus, mas não é taxando as pessoas, ou achando que só porque eu sou um mestre, que eu sou melhor do que o próximo. Não. O mestre serve muito mais aos seus súditos, né? Vamos dizer assim, ou aos seus discípulos, do que provavelmente os discípulos servem ao seu mestre. Parte 2. A verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Irmãos, por determinação humana, mas ela se revela, sim. Pela nossa humanidade, ela pode se revelar porque Deus está usando a nossa humanidade. Mas não é porque eu que determino quando isso vai acontecer ou quando não vai acontecer. Não, quem determina é Deus. Deus nos dá intelecto, porque a pessoa sabe, ela sabe na hora de falar, ela sabe na hora que ela tem que proceder, ela sabe na hora que ela tem que fazer, ela sabe, meus irmãos, ela sabe, é porque ela age com sabedoria. Então, ela sabe, ela sabe mais ou menos diversificar as situações. Porque aqui vai estar falando, até voltando aqui, vai estar falando acerca dos gregos, né? Que eram filósofos que entendiam da ágora lá, ficavam discutindo acerca de filosofia, e uns eram pagos, eram homens muito estudiosos, para cada um defender a sua tese da humanidade. Então, claro, a gente vê que isso era uma determinação humana, né? Uma determinação humana. Eles falavam de si mesmos, né? Conversavam sobre deuses, tinha aquelas novelas, né? Que eles falavam, contavam as histórias no Areópago. Então, a gente vê que tudo isso acontecia, e claro, uma determinação humana. A gente nunca pode querer determinar se nós somos sábios ou não. A coisa tem que fluir naturalmente. Parte 3. Cristo, a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. Então, através dos ensinos de Jesus, nós temos o entendimento e a sabedoria, para entendermos coisas complexas. Quer ver uma coisa? Jesus usa parábolas do dia a dia. Se isso não for sabedoria, meus irmãos, eu não sei o que é. Jesus usa parábolas do dia a dia. Animais, como é que eu posso dizer? Animais, situações do dia a dia, grãos, sementes, tudo isso para ilustrar o reino de Deus, ilustrar a vida do cotidiano, ilustrar a sua vida. Irmãos, isso sim é uma sabedoria. Olha, Cristo é a verdadeira fonte da nossa sabedoria. Ele que, através do Espírito Santo, faz com que nós venhamos exercer essa oportunidade, essa possibilidade, da sabedoria, nas nossas vidas. Aqui no tópico 3, a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Parte 1. O orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. Então, quando nós conhecemos a Cristo crucificado, nós vamos saber que nós nada sabemos, como diz Sócrates, se eu não me engano. Eu só sei que nada sei. Até que é uma boa essa frase. Então, quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós sentimos a necessidade de conhecer. Então, Cristo, ele tira, o Jesus, ele tira essa arrogância, ele tira essa prepotência de saber demais, ou filósofo, ou doutor, ou eloutor, ou não sei o que. Não, meus irmãos, somos todos iguais. Porque quanto mais sabemos, mais nós temos necessidade de saber. Na parte 2 aqui, o salvo alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. Então, de que forma é que ele alcança? Confiar em si mesmo, a gloriar-se diante de Deus. Em contraste, Paulo afirma que Deus escolheu as coisas humildes, desexpressíveis, que humanamente não são, não tem valor, pois ele não olha para a aparência. A experiência da cruz de Cristo ensina a humanidade para o cristão. Então, nós temos a experiência da cruz de Cristo, e isso nos faz o que? Temos o entendimento de humildade. Seremos humildes. Humildes em entendermos aquilo que Deus está nos ensinando. Então, essa tem que ser a nossa mentalidade acerca das coisas de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que pensar isso, imaginar isso, porque o que nos traz a salvação, o entendimento de salvação, é o que? A cruz de Cristo, que não faz entender que nós somos pecadores, não somos nada, e que Deus, que o Senhor Jesus, é tudo. Na parte 3, a glória de Deus revelada na cruz de Cristo. Paulo deixa claro que os crentes de Corinto, que o homem jamais poderá alcançar a verdadeira sabedoria sem Deus, sem olhar para a cruz de Cristo. Por quê? Porque ela é a fonte da sabedoria, ela é a fonte da humildade, ela é a fonte da maturidade. Por quê? Porque a maturidade nos traz, como eu já falei, acerca daquilo que eu já ouvi, e vi fazendo, que não deu certo, e eu já fiz algo que não deu certo, eu não vou fazer outra vez. Então, essa nos dá essa maturidade. Então, Jesus, a cruz de Cristo, nos dá esse entendimento. E a sabedoria divina, o quê? É saber exercer, aquilo que Deus colocou para mim exercer, no cotidiano, e fazer a vontade de Deus com amor no coração. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Amém? E a nossa conclusão. Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana, em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Ele reforça que a mensagem da cruz de Cristo, crucificada, que era considerada loucura para os romanos, gregos e judeus, é a medida exata da verdadeira sabedoria divina. Irmãos, é claro, eles desprezavam, hoje mesmo desprezam, falar de Jesus, falar de Jesus, para eles, para muitos, meus irmãos, é uma questão de, a pessoa não tem cultura, a pessoa não é inteligente, a pessoa não é intelectual, porque intelectualidade, é falar sobre filósofos, é falar sobre coisas complexas, isso para muitos é sabedoria, mas para a nossa sabedoria, Jesus sempre atribui a sabedoria, a coisa simples, a maturidade, ao dia a dia, é claro, se aprofundar no conhecimento, mas cada vez mais que se aprofunda no conhecimento de Cristo, sente a necessidade de aprofundar cada vez mais, entende que menos sabe, então, a pessoa não é arrogante, não é prepotente, mas sim, ela é humilde, amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever, que Deus te abençoe, fique na paz.